Eu chamo Nemez, de Giro de Souza, eu sou de São José do Rio Preto. A minha maior dúvida é saber se é certo sobre a venda. De repente eu chego em algum imóvel, né? Eu não sei qual o valor desse imóvel. Eu queria saber. Nemez, não existe venda sem uma boa captação de imóveis. Uma boa captação de imóveis, em primeiro lugar, o principal é saber quanto vale aquele bem. E aquele bem, você só vai saber dizer quanto ele vale se você tiver um curso de avaliação. Você tem que ser avaliador de imobiliários. Você tem que, por exemplo, estar cadastrado no CNAE, Cadastro Nacional de Avaliador. Não é obrigado, mas seria bom você ter este curso para poder fazer avaliação do bem. Fazer captação com qualidade. Isso tem um programa do Cresce Clarece que você pode assistir sobre captação com qualidade. Inclusive tem o Muda Brasil, com o presidente Venda, que também fala sobre esta questão. Então o corretor de imóveis não pode fazer a captação de um imóvel perguntando ao proprietário quanto o senhor está pedindo. O preço dele é sempre maior do que o mercado está pagando. Então o importantíssimo é saber fazer a avaliação do imóvel. Não existe venda se não tiver uma boa captação, nem é isso?